. 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 Tchau, tchau. 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 Amarco Alagolano, segunda divisão, apoio do nosso jogador Vivaldo Marques, sempre apoiando a federação do Conselho Alagolano. Aventura da competição, Grim Alagolano, Cruzeiro Alagolano, um campeonato, Amarco Alagolano, na sessão da divisão. Alô você, alô galera, expectativa para o pontapé inicial do Campeonato 2022, o Campeonato Alagoano Série B, hoje a vitragem do professor Diego e o professor Sandro fazem a vitragem nessa abertura do Campeonato Alagoano 2022. O público vai chegando aos pouquinhos, essa é a primeira rodada, vamos estarmos juntos, isso já xangamos a maca, às 20 horas e 12 minutos, já já vamos estarmos juntos com o Bola Rolando para você que vai curtir essa grande festa no canal Betinho Esporte, você que não é inscrito já se inscreve aí, já dá o like aí, vem fazer parte dessa festa, as equipes vão fazendo seus aquecimentos, o time do Grêmio vai com o uniforme todo azul, calções pretos com listas azuis, o time do Cruzeiro Branco, com listas azuis, dois uniformes belíssimos que vão fazer parte dessa festa. Você está chegando agora, um grande abraço, vamos juntos, eu, você, você e eu, é o Campeonato Alagoano 2022, Série B, Organização Júnior Bicudo, e daqui a pouco tem Bola Rolando, você é o nosso convidado especial. Prepare o coração porque as emoções da Série B 2022 vai começar pelo Campeonato Alagoano e todo mundo já está aí prontinho para essa festa, o time do Cruzeiro já está pronto, o time do Grêmio já está dando ali os últimos ajustes e a gente vamos aí na expectativa do pontapé inicial com a abetragem do professor Sandro e o professor Diego nessa abertura do Campeonato Alagoano Série B 2022. Somos direto da Lendo do Preto, Márcio Alagoas, Serraria, você vai curtindo já a imagem, salvo vivo, com a expectativa de um grande jogo e claro, a grande expectativa do torcedor do Cruzeiro Alagoano, Grêmio Alagoano, dois tives com o nome Alagoano, Grêmio Alagoano e Cruzeiro Alagoano vão fazer parte da abertura do Campeonato 2022 aqui na Arena do Preto, é a casa do Fute 7, como diz o torcedor, né? É o Maracanã Alagoano, que já está aí, portanto, com as suas portas abertas para receber o público aqui. Claro, temos um público tímido aqui, mas é a abertura do Campeonato, a primeira rodada e, portanto, Grêmio Alagoano e Cruzeiro Alagoano vão fazer parte dessa festa. Estamos aí na expectativa, ó, aquecimento, tá lá, das equipes fazendo seus aquecimentos e daqui a pouco tem bola rolando para Cruzeiro e Grêmio, para você, Grêmio e Cruzeiro. Vamos aí, a foto oficial, os capitães das equipes vão fazer aquela foto oficial aí, portanto, aqui direto da Arena do Preto. O time do Grêmio tem aí o seu capitão, Tiago, número 12. O time do Grêmio tem aí o Tiago, número 12, está batendo aquela foto oficial aí, portanto, aí o capitão do time do Cruzeiro também aí do seu lado. Aí vão batendo daquelas fotos oficiais aí pela Federação Futebol 7 de Alagoas. Boa sorte às duas equipes que tenhamos uma partida de grande expectativa, que tenhamos um jogo belíssimo aqui na Arena Ouro Preto, abertura do Campeonato Araguano 2022. O público vai chegando, a galera vai chegando aos pouquinhos aí, o chat já está aberto para a gente bater aquele papo com a galera, com os torcedores. Grande abraço para todas as comunidades, um grande abraço para você que está ligado, um grande abraço para todo mundo, que vai, sem dúvida nenhuma, acompanhar a abertura da Série B do Campeonato Araguano 2022. O Sr. Sandro ali batendo já aquele papo, garotos ali sendo orientados para que possam fazer um grande trabalho, que tenhamos uma partida limpa, que tenhamos um jogo belíssimo aqui, é Arena Ouro Preto no Campo 4. E você vai curtir a partir de agora a imagem, salveu a vitragem do professor Diego e professor Sandro. Vamos fazer a vitragem dessa noite na abertura do Campeonato Araguano, primeira rodada, primeiro jogo, jogo de abertura, aí o capitão, camisa 15, capitão da equipe do time, o Kleber, do time do Cruzeiro Araguano, dois capitães, que vão, sem dúvida nenhuma, fazer parte dessa grande festa. Os atletas aí já estão prontos, as duas equipes também, vamos, a partir de agora vai ser dado o pontapé inicial, o time do Grêmio vai ser jogando com camisa 9, portanto, garoto, o Seixas, número 8 do time do Grêmio. Vamos aos primeiros momentos, momento, nós vamos ao início da festa. Vai ser dado aí, portanto, o pontapé inicial, vamos a um minuto. Aqui já está tudo ok, libera o jogo, professor Sandro, eu, você, você, eu, alô, você, alô, galera, vamos, abertura do Campeonato Araguano, 2022, e a redondinha já está rolando, solta aqui na Arena Ouro Preto. Vai começando, portanto, o time do Cruzeiro. Aí vai buscar o espaço que pisa o Cruzeiro, faz o lançamento para frente, para tentar alguém, de cabeça escora, corta essa bola de uma boa. Chega ali, batando o peito, o time do Cruzeiro, vai trabalhando, vai tentando, vai coar ali um pouquinho atrás, trabalhando com o grande do Bruninho. Lá para o lado direito, estica para o Bruninho de volta. Duas equipes vão se reconhecendo em campo, vão se estudando, e possamos ter uma grande partida hoje, expectativa, e logo mais teremos as emoções de Atlético e... Vilagem, Santos-Vilagem, daqui a pouco em campo, depois dessa partida. Tão de cabeça ali, busca espaço, vem portando a equipe do Cruzeiro. Aí, Bruninho. O craque 10 do time do Cruzeiro, Alagoano. Vai tocar para o lado, vai tentando ali, o portanto José Matheus. A defesa do time do Cruzeiro vai, trabalhando, o time do Grêmio vai cercando, dá uma boa. E a Série B, você vai acompanhando ao vivo. Trabalha para o lado, vai tentando ganhar espaço, ele ficou um pouquinho atrás, gira ali, ajeita numa boa, ali escapou baixo. Quase chegava para marcar o primeiro, ali mergulhou, camisão mergulhosa, o garoto, o Joel para o time do Cruzeiro, Alagoano. E quase chegava para abrir o marcador, por enquanto, 0x0. Você vai curtindo, nesse comecinho de partida, nessa festa linda, do Campeonato Alagoano, organização Júnior Bicuno. Nós vamos juntos. E o Nércio, Brivaldo Marques, no Campeonato Alagoano 2022. Recupera aqui atrás. Grande Tec, o seu granito, agora na Grande Tec. Sua pia, sua pia de mármore, tudo o que você imaginou, na Grande Tec. A importante, buscando espaço, o time do Cruzeiro, lança a bola aqui para o lado. Consegue tocar de cabeça, no portanto, o zagueirão, cabeça 3, daqui para o time do Grêmio, garoto rato. lateral importante para o time do Cruzeiro. Cruzeiro Alagoano, para a cobrança, para a frente, o time do Alagoano, na abertura hoje. Já deu, bateu forte, bateu, travada na sobra ali, importante para o time do Grêmio. Já retoma, belíssima jogada, tomou ali o pontapé, o professor Sandro, estava ligado no jogo, tentou fazer a fita ali, o garoto do time do Cruzeiro, fez a fita ali, fez a belíssima jogada, o garoto José Matheus, e toma ali a falta. E ali está sentindo, o atleta do time do Grêmio, tentou esticar muito ali, para cortar antes aquela bola, está ali, sentiu ali, mas quem tomou a falta, foi portanto o atleta número 2, da equipe do time do Cruzeiro Alagoano, o garoto José Matheus, está aí portanto o camisa 2. Para a cobrança portanto, a equipe do time do Cruzeiro, para a cobrança Luiz Fernando, toma a distância, 4 garotos, 3 garotos da barriga, bateu, o goleiro consegue fazer, uma defesa, o goleiro é um Tiago Catão, do time do Grêmio, vai lançar essa bola para frente, para tentar alguém, ajeita, o time do Cruzeiro, bateu forte, ela vai longe do gol, ariscou portanto, o garoto do time do Cruzeiro, ele que tomou a falta, o camisa 2, José Matheus, tem bola para o time do Grêmio, começa tudo de novo, olha atrás, pelo campo, para o Taraguano 2, 1022, a festa aqui, na arena do preto, no campo 4, dá o time do Grêmio, toca para o lado esquerdo, ali para tentar ganhar espaço, o time do Cruzeiro, faz a marcação, vai embora o camisa 9, do time do Grêmio, tenta virar, o Cheixas, recoupa aqui atrás, para recomeçar, o goleiro é uma lida, equipe do time do Cruzeiro, entregando portanto, uma boa o Cícero, Cícero Kennedy, Cruzeiro, traz essa bola, para o lado esquerdo, recebe portanto, uma boa, garoto Matheus, para frente, vai embora, ajeita o toquezinho de calcanha, corta o time do Grêmio, sai cortando a bola, chegou perigosamente ali, portanto, a equipe do time do Cruzeiro, por enquanto, 0x0 no marcador, comecei o de partida, chegou ali, chegou forte para fazer a marcação, volta a bola para o time do Cruzeiro, vai retornar tudo de novo, vai circulando, vai portanto, garoto Matheus, José Matheus, vai para o lado direito, vai buscando espaço, o time do Cruzeiro, trabalhando pelo meio, chega ali para fazer a marcação, fortíssimo, garoto Matheus Borges, chegou forte ali, o Matheus Borges, ganhou o chão, mas já está do bloqueio com ele, sai agora na defesa, olha o erro, olha o Grêmio chegando, trabalha para pintar, gol do Grêmio, do Grêmio, alagoano, sem chance para fazer o primeiro, para abrir o marcador, a bola sobrou ali, o time do Grêmio, trabalhou o time do Grêmio, alagoano, consegue bater, botará para dentro, e faz 1x0, abrindo o marcador, nessa festa da abertura, do campeonato anagoano, Serebem 2022, já chega ali o Sheixas, já faz o primeiro, e bota o time do Grêmio, na frente do jogo, o time do Cruzeiro, estava indo muito bem, só que o time do Grêmio, estava ali, só observando, deu o bote, deu o bote sétil, e vai para o abraço, fazendo 1x0, nessa noite, de abertura, do campeonato 2022, olha o Grêmio, gol, pronto, para fazer mais um, para o time do Grêmio, quando a gente vai anotando, os gols, vai acontecendo, e o time do Grêmio, faz mais um gol, coloca lá para dentro, e é um balde de água fila, o time do Cruzeiro, que começou muito bem, e o time do Grêmio, no Alagoano, faz 2x0, e bota o time do Cruzeiro, para remar, na sua embarcação, é o comecinho, olha o Grêmio, toma essa bola de novo, vai trabalhando o camiseta, aí do time do Grêmio, o Felipinho, já trabalha, portanto, ali, sai circulando, faz a marcação, tira para o lado, para trabalhar a equipe, do Bruno Vital, olha o time do Grêmio, consegue escapar ali, aí o Thiago, da equipe capitão do time, olha o Grêmio, sai jogando perigosamente ali, chega ali o time do Grêmio, pediu a falta, perde a falta, o professor, marca a falta, e está sentindo lá, o camiseta 10, o craque 10, Filipinho, a equipe do time do Grêmio, chegou, chegando, durante o time do Cruzeiro, perde o jogo, 2x0, e vai correndo atrás, desse prejuízo enorme, a equipe do time, do Cruzeiro, já sentiu, vai para frente, chegou aí o Seixas, que já fez, um dos gols, nessa grande partida, o Rato e o Seixas, comiseta 3, Rato e o Seixas, número 9, trabalhando com tanta defesa ali, da equipe do time do Grêmio, vai para frente, olha o Grêmio chegando, por baixo, vai pintar, na trave, olha só, pode bater, bateu forte ali, sobrou, por baixo, o quarto time do Grêmio, vai dominando, portanto, camisa 4, Luiz Fernando, esse é o primeiro tempo, de partida Grêmio, Alagoano, e Cruzeiro Alagoano, pela Série B, comecinho do Campeonato, Alagoano, 2022, trabalha para o lado, tenta girar aqui, chega ali a defesa, para fazer a marcação, aperta o time do Cruzeiro, chegou forte ali, portanto, o professor está dando, tiro de meta, para recomeçar tudo de novo, essa bola para frente, ajeita, portanto, o zagueirão, Luiz Fernando, trabalha para o lado, aqui é para o lado esquerdo, vai embora, ajeita, portanto, garanta o Matheus Borges, volta para o lado, ali para o lado direito, a equipe para trabalhar, já ultrapassa ali o time do Cruzeiro, Alagoano, tentando achar um golzinho, o time do Grêmio vai secando, o Leirão ali, para fazer, o toque para frente, o Leirão Cícero Kennedy, olha o Cruzeiro, aperta o time do Grêmio, lança essa bola aqui para o lado, fica para frente ali, portanto, chegou para fazer a marcação, portanto, o camisa 5 da equipe, o time do Grêmio, garoto Bruno Vital, o Leirão Pissão, vai o time do Cruzeiro, tentando achar os espaços, para tentar, quem sabe, chegar um golzinho, a trevelinha para o lado, passou, chegou ali, tocou a defesa, corta essa bola, não é boa, portanto, camisa 11 do time, garoto, chegou ali, o Medellau, chegou ali, portanto, o Seixas, chegou travando, a gente fica muito preocupado, com os atletas ali, daquela linha, trabalha, olha o time do Grêmio, aperta o Grêmio, Cruzeiro tenta sair jogando, chegou ali, portanto, garoto Matheus Borges, aqui para o lado, com a camisa 10, garoto Bruninho, e o time do Cruzeiro, vai tentando sair dessa situação, incômoda, 2 a 0, para o time do Grêmio, conseguiu dois gols, para o Lâmpagos, trabalha pelo meio, belíssima jogada, aperta o time do Grêmio, pede falta o professor, marca falta, portanto, falta para o time do Cruzeiro, Cruzeiro Alagoano, e Grêmio Alagoano, abrindo nessa abertura do campo, para o Taragüeno 2022, abrindo o professor, Diego, professor Sandro, nessa noite, de grande expectativa, primeiro tempo de jogo, bateu forte, um tiro em baixo, ali do garoto, Luiz Fernando, por baixo, Luiz Fernando, já retoma, trabalha aqui, portanto, o time do Grêmio, com o Bruninho, essa bola, vai embora o Bruninho, bateu por baixo, não, traba, olha a sobra, pode pintar, minha nossa, acabou, errando, também da bola, ali o garoto Joel, o time do Grêmio, mandou já duas bolas, na trave, e a bola não entrou ainda, time do Cruzeiro, claro, duas bolas na trave, o time do Grêmio, duas bolas que foi, botou para dentro, e foi para o abraço, Bruninho, aperta ali, tem o Seixas, no gol do Nero, no time do Grêmio, o torcedor já vai fazendo, a peça ali, na que bancada, é importante um tempinho, para a galera bater aquele papo, está sentindo aí, portanto, o Seixas, 2 a 0, o time do Grêmio, vai conseguindo para cá, elástico para o seu time, no pomercio de jogo, e são os 9 minutos, e meio, o time do Grêmio, vai ganhando o jogo, diante do time do Cruzeiro, o Cruzeiro começou muito bem, dando pressão, manteu a bola na trave, e o time do Grêmio, duas bolinhas ali, meteu para dentro, não quis conversa, faz 2 a 0, o Grêmio, vencendo o jogo, aqui na Arena do Preto, no campo 4, da abertura do Campeonato, na 1 ano 2, 1 e 22, aí você vai acompanhando, a grande festa, direto da Arena, ouro preto, a vitrine do professor, Diego e professor Sandro, dessa noite, de grande expectativa, lembrando a todos, que estamos, no primeiro tempo, de partida, treinador do time do Cruzeiro, está ali o Carlos, Wengson, conversando com o seu time, treinador da equipe, o Sandro do Ramos, o time do Grêmio, com preparador físico, o Pierre, preparador de goleiros, o filho, e o presidente, do time do Grêmio, é o Gilson Ferraz, e vice-presidente, Bruno Ferraz, você que está chegando agora, um grande abraço, já dá o like aí, se inscreve no canal, esse é o canal Betinho Esporte, transmitido para você, a primeira rodada, da abertura do Campeonato Araguano, Série B 2022, o professor Sandro, aí chamando a galera, para voltar para o jogo, o time do Grêmio, ganhou o jogo, está lá, totalmente despreocupado, com a situação, o time do Cruzeiro, correndo atrás, vai tomando, prejuízo grande, 2 a 0, o Cruzeiro, na laguna, vai tomando, por enquanto, o time do Grêmio, o torcedor do Grêmio, vai comemorando, o torcedor do Cruzeiro, um pouco apreensivo, tomou dois gols, aí rapidinho, mas vai tentando, a gente tem muito tempo, pela frente, olha o Gilio Bicuda, organizando essa festa, e sempre festas belíssimas, bola esbola na mão, do atleta, ele botando, a bola para o time do Grêmio, Bribaldo Marques, sempre, diante do esporte, e Nérce, material esportivo, na Nérce, Grande Tech, agora, o seu, ou quem sabe, a sua casa, vai ficar mais belíssima, com Grande Tech, olha o time do Cruzeiro, chegando, toca para o hospital, primeiro, está desperdiçando, uma bola atrás da outra, aí, né, tentou ali, o garoto, o José Matheus, acabou desperdiçando, uma bola importante, esse é o Campeonato Alagoano, abertura, da Série B 2022, você vai acompanhando, ao vivo, as emoções, de Grêmio Alagoano, e Cruzeiro, Alagoano 2, a 0 Grêmio, vai vencendo o jogo, Grêmio de azul, Cruzeiro, com seu difome tradicional, e com, um branco, e azul, secar e o Cheixas, aí, Matheus Borges, aqui para o lado, para trabalhar com ele, com Matheus Borges, o camisa número 8, vai para a direita, vai o time do Cruzeiro, vai secando o time do Grêmio, duas equipes, brigando, por três pontinhos, importantíssimos, na abertura do Campeonato Alagoano, Série B 2022, aí Bruninho, cor que para trás, aí para o garoto, o Matheus Borges, tentando achar os espaços, vai correndo atrás, do time do Cruzeiro, trabalha portanto, aí o zagueirão Luiz Fernando, vai trabalhando do time do Cruzeiro, Jacintinho, para frente, para tentar a gente, escora, faz a fita, trabalhou, pode pintar o primeiro, olha a chance, gol, é do Cruzeiro, conseguiu chegar, tentou cortar essa bola, o zagueirão ali, acabou colocando para dentro, bota o time do Cruzeiro no jogo, Cruzeiro estava chegando, acabelecendo o time da bola ali, portanto, o garoto da equipe, o time, o garoto Bruno Teixeira, acabou colocando a bola para dentro, o Bruno Teixeira, e bota o time do Cruzeiro no jogo, corta ali de bom, tenta o contra-ataque, olha o Cruzeiro para tentar, quem sabe, o empate, vai embora o Cruzeiro, bateu, só tinha dois garotos ali, não tocou, não, fez aquilo que deveria fazer, ficou ali lamentando, mas não tem que lamentar mais não, as emoções do Campeonato Alagoano, o CNB 2022, você vai acompanhando, o time do Cruzeiro chegou, chegando, e vai para o abraço, com um gol, botou para dentro ali, o garoto, o Bruno Teixeira, o Bruno Teixeira, só para a gente, e está caído ao chão lá, o camisa 11 do time do Grêmio, chegou chegando ali, em cima do Menelau, Menelau está sentindo ali, mas já está tudo ok com ele, chegamos a marca de 13 minutos, e partida, as emoções de Grêmio, Alagoano, e Cruzeiro Alagoano, dois times que estão na Série B, e aqui também, na Série B do Alagoano, olha o time do Grêmio, bateu por baixo, queria para tentar, se antecipar, que é o 4º time do Grêmio, de novo, 4º ali, uma boa, pede a foto, para o professor, mas não siga em viagem, Luiz Fernando, está sentindo ali, mas o professor Sandro, disse que, não aconteceu nada, vamos juntos, olha o time do Grêmio, chega ali, para ajeitar, gira, a bola para frente, 4º time do Grêmio, aí Seixas, tentou trabalhar, Seixas, e o camisa 9, perigoso do time do Grêmio, olha a batida por baixo, mergulhou, ali o Kennedy, para fazer uma grande defesa, pelo time do Cruzeiro, bola perigosíssima, ali o goleirão, fez uma grande defesa, o Cícero Kennedy, mergulhou, e cortou de boa a esquerda, olha o time do Grêmio, chegando, 4º time do Cruzeiro, de novo, sobrou, 4º Cruzeiro, para se safar, ali atrás, tenta criar o contra-ataque, ajeita, uma boa, chegando importante, para fazer a marcação, o time do Grêmio, belíssimo, toca para o lado, chega ali, olha o time do Grêmio, tentando, se safar, o Cruzeiro pode chegar, o goleirão, trabalhou por baixo, chega para ali, dá um grito, dá uma boca no seu time, ali, o time do Grêmio, vai tentando chegar, o time do Cruzeiro, na Lagoano, ajeita, bota a do chão, uma boa, Luiz Fernando, trabalha aqui para o lado, aperta o time do Grêmio, olha o Cruzeiro, para trás, para recomeçar, o segundo era o Cícero Kennedy, que fez uma belíssima defesa ali, vai chamando o seu time, para o jogo, para frente, vai embora o time do Cruzeiro, trabalha para o lado, ajeitou, pode até arriscar, tentou dar um bico para o baixo, ajeita, portanto, vai fazer as vestidas aí, portanto, o Kleber, ajeita, numa boa, vai o camisador, trabalhando para o time do Cruzeiro, quatro times do Grêmio, é do perigo, segura a pime, e tinha o catão, da equipe do time do Grêmio, esse é o Campeonato Araguano, 2022, você vai acompanhando a abertura, desse belíssimo campeonato, que tem muita emoção, daqui para frente, é a Série B, para você que vai curtindo, olha o Cruzeiro, vai embora, trabalha para o lado, o goleirão conseguiu tocar, segurou, ela estava escapar, foi ali na mão esquerda, o goleirão Tiago, olha o time do Grêmio, aí Seixas, para o lado esquerdo, para falar ali alguém, não tem mais a coisa, tem mais aonde, o garoto Menenau, bateu forte, que golaço, goooooooool, Bruno Vital, faz um gol, belíssimo, bateu de chapa, ela foi lá no cantinho, ela ficou penduradinha, onde bateu, e portanto, o garoto Bruno Vital, faz um golaço, pelo time do Grêmio, uma pintura de gol, fazendo o terceiro gol, quando o Cruzeiro, estava crescendo o jogo, Bruno Vital, acabou com a festa, e faz um gol, belíssimo, aqui na Arena do Preto, Bruno Vital, é o nome da fera, fazendo um golaço, olha o time do Cruzeiro, chegando, tocou para o lado, tentou ali o Joel, esse é só o primeiro tempo, de partida, e chegou o time do Grêmio, de novo para fazer o terceiro gol, e faz um golaço, Bruno Vital, está para frente, escora de cabeça, tenta a equipe, portanto, o time do Cruzeiro, lança a bola ali, para tentar, alguém consegue recuperar, o time do Grêmio, vai tentar trabalhar, chega ali o camisa 3, ajeita o Carlos William, Bruno Vital, chega a fazer a marcação, e chega do garoto, o craque 10, o garolinho, a bola passando lateral, portanto, para trabalhar, e portanto, a equipe do time, do Grêmio, aí ele, fez um golaço, o Bruno Vital, a bola sobrou, é lateral, portanto, para a equipe, o time do Cruzeiro, para frente aí, tentou tocar essa bola, chegou ali, portanto, o garoto Kleber, tocou para frente, para tentar ali, o garoto, o Joel, está jogando no ataque, o Joel desperdiçou algumas bolas importantíssimas, o Joel não está concluindo a bola, o gol, e o time do Cruzeiro, está precisando que o Joel faça os seus gols, sobe ali, o Bruno Vital, vai embora, ajeita, por baixo, chegou ali, travando o time do Grêmio, vai tentar se escapar ali, professor, sombra o professor Diego, fazendo a detragem nessa noite, noite belíssima, noite linda, você vai acompanhando a abertura do Campeonato Alagoano, hoje, 18 de 1, 2022, abertura do Campeonato Alagoano, Série B 2022, ao time do Grêmio, é importante para fazer a marcação, você vai curtindo as emoções, esse é o Campeonato Alagoano 2022, vamos juntos, lateral para fazer a cobrança, organização Júnior Bicuro, nessa grande festa, e você vai acompanhando tudo ao vivo, está lá o público presente, as garotas, os garotos, fica essa bala para frente, portanto, aí o Bruninho vai embora, tocou para o lado ali, chegou para fazer a marcação, chegou o Leirão ali para a Santaé Cipa, aí, portanto, vai para frente, você vai acompanhando tudo ao vivo, tem alguém aqui dizendo que o placar está minha, nossa, é 3 a 1, isso mesmo, valeu aí, muito bem, olha o Grêmio, chegou aí, portanto, o Alisson Ricardo, dando um toque aí, esse placar aqui, minha, nossa, olha o time do Cruzeiro, buscando, vai embora o time do Cruzeiro, trabalha aí, portanto, vai trabalhar com o Campeonato 2, o garoto José Matheus, trabalha para o lado, vai embora, portanto, o Campeonato 15, já fez a fita, chegou ali, portanto, o garoto número 3 ali, o, o Rato, o Rato, que já fez um dos gols, o time, do Grêmio, 3 a 1, o Grêmio ganhou o jogo, primeiro tempo de partida, chegamos a marca, 19 minutos e partida, 19 minutos e meio, olha o Grêmio, ajeita ali, portanto, o garoto Matheus, tenta tomar essa bola, vai embora o garoto, o Campeonato 15 ali, um Kleber, tenta trabalhar, chega ali, portanto, o, o Bruninho, cobra o Bruninho, ajeita, vai tentando, vem a Esparta e o Anderson, aí trabalhando com o camisão do José Matheus, recebe, pode até arriscar, bateu por baixo, de botar para dentro, deu a dizagueira ali, o Joel, Joel, meu amigo, desse jeito, o torcedor do time do Cruzeiro, vai ficar ali, reclamando, tenta tocar essa bola, tentou se antecipar, mas a bola foi distante, tentou ali, a disco essa bola ali, para o garoto, para o Bruno Tenório, e só que a bola foi, muito forte, para o lugar distante, chega ali, portanto, o time do Grêmio, para fazer a marcação, só para corrigir aqui, o nosso amigo, Wilson, Ricardo, deixou bem claro, que o papel é 3x1, e é isso mesmo, garoto, muito bem, Cruzeiro Alagoano, e Grêmio Alagoano, fazendo a estreia, no Campeonato Alagoano, 2022, Brivaldo Marques, apoiando, o Bungos Aradondinha, em todo o Maceió, e Mercy, material esportivo, é na Inerte, vai embora, da velocidade, olha só, tentou fazer a finta, abriu-se uma jogada, olha o time do Cruzeiro, chegando para tentar, quem sabe, o Ozinho bateu, travado ali, corta ali a defesa, aí sobrando, aí o time do Grêmio, querendo criar o contra-ataque, errou, time da bola, o time do Cruzeiro recupera, chega essa bola para frente, chega ali, sai rasgando, dá um bico ali, portanto, o Bruno Vital, se não tivesse a proteção, aí meu amigo, por baixo, o Bruno Vital, olha o Perino, quase, estava fora do gol, se você não quer, e o Bruno Vital, ali, estourou essa bola, e quase a bola entrava, ali o Cruzeiro, vai embora, chegou por baixo ali, o Bruno Vital, chegou ali por baixo, quando você viaja a vitragem, vai embora, o time do Grêmio, de jogada linda, que defesa fantástica, ali do Tiago, e as emoções do Campo Ataraguano, abertura, do Campo Ataraguano, já começou pegando fogo, e a galera está fazendo a festa lá, que bancada, um abraço para você, torcedor do time do Grêmio, para o torcedor do time do Cruzeiro, e as emoções do Futec 2, 2022, você vai acompanhando as emoções, aqui no Campo 4, Nareno no preto, 3 para o time do Grêmio, 1 para o time do Cruzeiro, lembrando a todos, que é o primeiro tempo de partida, você está chegando agora, já passa para os seus amigos, seus parentes, para a galera, para acompanhar o jogo, que é a abertura do Campo Ataraguano, Série B, campeonato que promete muito, agora estourando, cortou essa bola, chegou chegando aí, portanto o garoto da equipe, o time do Grêmio, o time do Cruzeiro, tentando achar alternativas, aí Bruninho, está para o lado, o time do Grêmio, o time do Grêmio, o time do Grêmio, o time do Grêmio, toma com o Seixas, o jogo está abrigado ali, naquela área, consegue, olha só a batida, segura firme, ariscou ali, portanto, o garoto número 11, o garoto Joel, vai dar proteção ali, portanto, camisa 4, Luiz Fernando, e a bola portanto, para a equipe do time, do Cruzeiro, marca ali o Seixas, Bruninho, para frente, aí busca ele, passa ali o Kleber, o time do Grêmio, o retoma, aperta de novo o Kleber, chegou ali, travando por cima, do garoto da equipe, do Cruzeiro, aí ele, Kleber bateu, passo raspando, campeonato alagoano, 2022, série B, você vai acompanhando ao vivo, tenta subir de cabeça, olha o Grêmio chegando, cortou essa bola ali, bola perigosa, José Matheus ali, e a bola para o time do Grêmio, essa bola para frente, quarta, portanto, a defesa do Luiz Fernando, aí trabalhando aí o Joel, o Joel está tentando chegar o seu golzinho, bola para frente, chegou ali, chutou forte, portanto, aí o Davi, e a bola, portanto, para a equipe do time, o Thiago, para o time do Grêmio, Seixas, escora, tenta fazer a pinta ali, portanto, não é boa, já recupera em cima do Filipinho, olha o Cruzeiro, sobra de novo, tenta trabalhar, agiu, tentou ganhar espaço, Cruzeiro, vai chegando, o time do Grêmio, tenta cortar essa bola, trabalha para o lado, para o time do Cruzeiro, acabou errando, dá uma loucapão daqui, para o time do Cruzeiro, o capitão Kleber, vai embora, trabalhando, para o terra arriscado ali, para o lado ali, para a linha de fundo, um pouquinho atrás para o Bruninho, olha aqui um pouquinho atrás, para o terra escapou, no parche bateu, uma chuva forte, só que a bola ficou ali, para o time do Grêmio, tenta, quem sabe, criar o contra-ataque, retomando a bola, o time do Cruzeiro, trabalha para o lado direito, vai trabalhar, tabelando, olha a batida, uma defesa do Thiago, espetacular, aliscou ali o time do Cruzeiro, o Thiago está caindo ao chão, vamos, tira um passo, o Thiago defendeu essa bola, está caindo ao chão, o Thiago ali, o goleirão da equipe, e cartão do time do Grêmio Alagoa, e a Série B, está lá o torcedor, o público está aqui presente, nessa festa, todo mundo lá, que bancada, as crianças, as jovens, os senhores, as senhoras, olha o time do Cruzeiro, tentando, quem sabe, chegar um golzinho, para frente, passou o Thiago, já está tudo ok com ele, vai embora, trabalhando, portanto o Grêmio, já estica para frente, consegue cortar essa bola, a equipe do Cruzeiro, escopou, por baixo, que defesa, espetáculo, aloeirão, Thiago, e aí, manda um salve, para a mãe do Bruno, olha o Cruzeiro, chega no time do Grêmio, olha o Cruzeiro, por baixo, Thiago, um abraço, para a mãe do Bruno, um grande abraço, aí, Anderson Rodrigues, mandando, um abraço, para a mãe do Bruno, aí, Cacá Cardoso, boa noite, boa noite, Cacá, um grande abraço, primeiro tempo, de jogo, está encerrado, aos 27 minutos de jogo, primeiro tempo, está encerado, aí, portanto, entre Grêmio, 3, Cruzeiro, 1, Cruzeiro, que começou, dando pressão, mandou bola na trave, e aí, a equipe do time, do Cruzeiro, acabou tomando, 3 a 1, e vai ter que remar, na sua embarcação, para tentar, quem sabe, os gols, para correr atrás, esse prejuízo, que por enquanto, o time do Grêmio, vai bandando no jogo, mas, tem muita coisa pela frente, você sabe, né, que no Fute 7, tudo acontece, no abrir, fechar dos olhos, vamos aguardarmos aí, o início, para o segundo tempo, você está chegando agora, já convido seus amigos, seus parentes, um grande abraço, para você que está trabalhando, para você que está aí, na arquibancada, para você que está no chat, para você que está ligado no jogo, para você que está em casa, para os familiares, para os parentes dos atletas, para as mães, para os pais, para todos aqueles sobreviventes, nesse clube do terrestre, a gente volta, já já, para o segundo tempo, desse grande jogo, entre Grêmio e Cruzeiro, Cruzeiro e Grêmio, por enquanto, Grêmio, 3, Cruzeiro, 1, a gente volta, já já, para todo o segundo tempo. Tchau, Muita os focos lá, por favor! Muita os focos lá, por favor! Muita os focos lá, por favor! Cruzeiro! O time do Cruzeiro vai ter que lembrar muito essa embarcação, perde o jogo 3x1. E agora vai tentar, quem sabe, chegar, quem sabe, os seus gols. O time do Grêmio ganha o jogo por 3x1 e vai fazendo a festa. Gol do Seixas! Gol do Rato! E gol também do Bruno Vital, que fez um golaço. Bruno Vital bateu de perna esquerda, distante. E a bola ficou ali na rede. O Verão só foi buscar ela e fez um golaço ali. Portanto, o Bruno Vital. Vai começar o segundo tempo de partida. E a gente está usando a expectativa de o professor Diego e o professor Sandro abrindo o Campeonato 2022 na Série B. Os tipos vão mudando de lugar. O time do Grêmio conseguindo um 3x1 por enquanto. O time do Cruzeiro vai bater aquele papo ali, o professor Carlos... O Edson está ali botando aquele papo ali para tentar resolver a situação, porque o time do Cruzeiro vai tomando um 3x1 elástico aqui até agora. O time do Cruzeiro chegou um golzinho. O Grêmio chegou terceiro gol com a pintura do garoto Bruno Vital. Vamos para o segundo tempo. Depois dessa partida vamos termos mais de um jogo ao vivo para você que vai curtindo as emoções de Atlético. E depois teremos Atlético e Santos. Vai começar o segundo tempo. Boa sorte a todos e a bola vai rolar a partida. E agora para o segundo tempo de partida. Vai rolar a arredondinha. Os últimos ajustes já estão tudo ok. Começa o segundo tempo de partida entre Grêmio e Cruzeiro. Cruzeiro e Grêmio. Para você a partir de agora vamos juntos. Trabalhando portanto o time do Cruzeiro. Cruzeiro lado esquerdo a sua telinha agora. Lembra do lado direito. Vai correndo atrás aqui para o time do Grêmio. Para fazer a marcação com o Sexto. O time do Cruzeiro vai tentando quem sabe chegar um golzinho. Para tentar diminuir esse marco de 3 a 1. Vai Jorge. Cícero Kennedy. Vai o time do Cruzeiro esticando essa bola para frente para o lado esquerdo. Se aperreio. Dá um toquezinho. Tentou tocar ali para baixo. Bateu o time do Cruzeiro. O bola resvalou. Portanto é escanteio para o time do Cruzeiro. Vai para a cobrança portanto o time do Cruzeiro. Ajeitou ali. Passou por todo mundo. Corta essa bola. Vai para frente. Olha o time do Cruzeiro. Toque ali toca para o lado do time do Cruzeiro. Você que não se inscreveu no canal já se inscreve aí. Esse é o canal Betinho Esporte. Vamos juntos. Já dá o like aí. Vamos juntos galera nessa grande festa. Toca o time do Cruzeiro. Ajeita. Bota ela no chão. Vai trabalhar o time do Cruzeiro. O Cruzeiro tentando achar as brechas para quem sabe chegar um golzinho. Vai embora o capitão da equipe do Cléber. Esqueritou. Esqueritou. Vai tentando. O time do Grêmio vai cercando. O Cruzeiro tem que ficar atento porque um contra-ataque do Grêmio é perigo. Mas o Grêmio está todo no seu campo ainda. Vai o time do Cruzeiro. Tentando achar espaço ali pelo lado esquerdo. Tenta chegar. A batida por baixo sobrou. Olha o time do Cruzeiro. Bateu. Bateu. Foi embora. Muito longe ali. Vamos ao cheque aqui. Anderson Rodrigues está me mandando um salve para a mãe do João Paulo, jogador do Cruzeiro. Um abraço para a mãe do João Paulo. Vamos juntos. Atleta do time do Cruzeiro. De cabeça chega ali. Pode pintar. Outro gol do Grêmio. Perdeu a chance ali o Filipinho. Poderia elasticar mais esse placar que já está 3 a 1. Filipinho ficou ali à vontade. Deu um toquezinho por cima. O time do Cruzeiro. Vai tentando achar os espaços para tentar correr atrás de quem sabe o seu resultado de 3 a 1. Que não é tão legal para o time do Cruzeiro. Para o Grêmio está uma maravilha. Ajeita. Escola. Procuraria alguém. Tocou para o lado. Olha o time do Cruzeiro. Gol... Luiz Fernando. Para botar o Cruzeiro no jogo. O Camis a 4 faz o segundo gol para o time do Cruzeiro. E o Cruzeiro quer ressuscitar para entrar no jogo. Remedou os furos da sua embarcação e entra no jogo. Consegue encostar de novo no placar. Então o Seixas ali. O time do Cruzeiro vai correr atrás do empate. O time do Grêmio vai tentar se safar ali. Para o Cruzeiro querendo crescer da partida. Chegamos a marca de 3 minutos e 15 segundos. Tenta ajeitar ali por tanto. Vai embora de novo. Voltou do gol. O garoto lá. O Camis a 4. Luiz Fernando. Fazendo o segundo gol para o time do Cruzeiro. Alagoando. Ajeita. Seixas forte ali na marcação. Chegou. Olha só o Grêmio chegando. Bateu. Tira um braço. Seixas. Ele que bateu um foguete ali. O goleirão. Cícero Kennedy não viu nem a cor da bola. O time do Cruzeiro parte para cima. Vai com todo mundo. Seu sextento para frente. Mas destas brechas o time do Grêmio vai tentando aqueles contra-ataques muito rápidos. Aí o Seixas tentou um tirabaço. O time do Cruzeiro. Veja que o time do Grêmio segue. Quando toma a bola sai em alta velocidade. Olha o Cruzeiro tentando chegar. Olha o Cruzeiro. Ajeita. Uma boa. Aí o Camis a 5. O time do Cruzeiro. Garoto. Jorge. Aí o Camis a 6. Aí o Garoto trabalhou ali. Portanto o Garoto. O Anderson. Toca para o lado ali. Chega o time do Cruzeiro para tentar ajeitar. Corta o time do Grêmio. Aí o Seixas. O perigosíssimo Camis a 9. Ele para fazer a marcação forte. Luiz Fernando. Alto do gol do time do Cruzeiro. Chegando ao segundo gol. Aí o Capitão Kleber. Vai trabalhando ali para o lado esquerdo. Ajeita o time do Cruzeiro. Tentando crescer na partida para tentar. Quem sabe o gol do empate. Ajeita o do Fernando. Para até arriscar. Bateu forte. A bola recebalou ali. No Garoto da equipe. O time do Grêmio. Se liga na sobra. Vai fazer o Cariço do Cruzeiro para tentar. Quem sabe o gol do empate. Ajeitou na batida. Errou. Time da bola. Bateu com um. Está cedo e oposta. Camis a 5 do time do Cruzeiro. O Garoto Jorge. E as emoções do segundo tempo de partida. Campeão Ataraguana. No Série B. Aí o Seixas. Se deixar ele ajeitar. Ele é perigoso. Aí o Seixas. Bateu forte. Olha o gol. Com o Seixas. O grande nome do time do Grêmio. Para marcar mais um gol. Quando o Cruzeiro está chegando. Os garotos do Grêmio. Vai lá na Groenlândia. Traz um balde de água gelada. Coloca na cabeça dos garotos com gelo e tudo. E não deixa o Cruzeiro respirar. Seixas para marcar mais um para o time do Grêmio. Ele faz o seu segundo gol na partida. Quatro para o time do Grêmio. Dois para o time do Grêmio. Quando o Cruzeiro estava chegando. Para tentar. Quem sabe. Chegar o empate do jogo. E o Cruzeiro toma esse balde de água fria de novo. O goleirão. Cícero Kennedy tentou tirar essa bola. Agora ele zelou no acerto ali. Estava ao meio. Acabou atrapalhando o bloqueio. O que ficou um pouquinho. E acabou tomando esse gol. Vai tentar de novo o Cruzeiro. Para tentar. Quem sabe. O golzinho para diminuir esse marcador de 4 a 2. Toma a distância importante do goleirão. Do Luiz Fernando. Ali também está próximo o Anderson. E o torcedor do Cruzeiro. Doidinho para comemorar mais um golzinho. Olha a partida. Que defesa espetacular. Um defesaço do goleirão. Da equipe do time do Grêmio. Olha aqui para o lado. Vai embora. De primeira. Faz o círculo ali. Tentou chegar. O time do Cruzeiro tentando chegar. Pensar por baixo. O quarto ali. O Cruzeiro vai tentando achar espaço. Achar uma brechinha. Para tentar um golzinho. Vai embora. Tocou para trás ali. O time do Grêmio chegou. Para tomar essa bola. Deve ter plantado as canetas. Olha o Grêmio. Tentou criar um contra-ataque aí. Com o garoto Tom Bruninho. Olha o Cruzeiro. Catou. E catou bem. O gol do time do Grêmio. Olha o capitão da equipe. O time do Cruzeiro. Trabalha o time do Cruzeiro. Recebe de novo o capitão Kleber. Vai tentando achar caminho. Vai tentando achar os espaços. Kleber recebe. O capitão do time do Cruzeiro. Lança essa bola para o lado esquerdo ali. Ajeita pela linha de fundo. Tentou dar um toquezinho. Vai tentando invadir a área. Toca para o lado. O time do Grêmio tentando tomar essa bolinha. Olha a bola sobrou para o time do Cruzeiro. Vai tentando quem sabe achar. Bateu travado. Bateu ali com o sério. Vai recuperar o Seixas. Tenta criar. Veja que o time do Grêmio se arma e contra-ataque ali com muita rapidez. O time do Cruzeiro não se ligou ainda nisso. Desesperado o time do Cruzeiro. Correndo atrás e vai deixando as brechas para o time do Grêmio. Toca para o lado do Cruzeiro. Vai tentando a velocidade ali. Tentou de perna esquerda. Tenta girar. Busca alguém. Toca para o lado. Chegando o time do Grêmio para cortar essa bola. E comemora cada bola que corta ali. Portanto o camisa 2 de o time do Grêmio cortou essa bola. Ali com o camisa 2. Garoto Bruno Tenório. Ajeita. Ali o Luiz Fernando. Vai tentando achar os espaços com o Jorge. Para o Luiz Fernando. O time do Cruzeiro vai tentando chegar quem sabe o seu golzinho. Vai correndo atrás. 4 a 2. Vai ganhando o time do Grêmio. Veja que o Grêmio cerca para tentar criar o contra-ataque. No peito. Não é boa. Trabalha o time do Cruzeiro. Estica essa bola para frente. Tenta girar para o lado. Tentou ali o pivô. Camisa 9 do time do Cruzeiro. Tentou ajeitar ali. Por favor do outro Vitor Rodrigues. Aí vai trabalhando o Jorge. Olha o Cruzeiro. Vai tentando chegar armando a sua jogada. Perde a falta. Marca a falta. O professor bota na linha. Falta perigosíssima ali. Está lá o goleirão Jorge. No time do Grêmio. Está formando a sua barreira. Você já dá o like aí. Se inscreve no canal. Esse é o canal Betinho Esporte. Nessa cobertura do campeonato Arágua no 2022. Série B. Para a campanha do professor Diego. Está sinalizando ali. A barreira está sendo formada. O goleirão Jorge está ali. Expectativa. Vai para a campanha do time do Cruzeiro. Na partida. Gol. Luiz Fernando. Para fazer o seu segundo gol. E de novo. Bota o time do Cruzeiro no jogo. Vamos ver como vai ser a reação do Cruzeiro agora. Se der mais um puxinho. O Grêmio vai para dentro. Olha a chance. Por parte. Passa o Rafa. E as garotas estão fazendo a festa aqui na arena. Nossa essa bola para dentro. Para o do Vital. De cabeça escorou o goleirão. Ali só fez ali o golpe de vídeo. Goleirão Cícero Kennedy. Tem bola para a equipe do time do Cruzeiro. Ajeita. O Cruzeiro vai correndo atrás. Três para o time do Cruzeiro. Quatro para o time do Grêmio. Quatro Grêmio. Três Cruzeiro. E as emoções do Alagoano 2022 Série B. Para a cobrança. A equipe do time para frente. No peito. Amortece. Tenta recuperar essa bola do time do Cruzeiro. Tenta criar o contra-ataque. Tenta chegar aqui. Chega Vital. Olha o Cruzeiro chegando. Procurando a opção. Tocou para trás. O Cruzeiro bateu. Passa. Tira um pássaro. Escolha. E o garoto Jorge. E o time do Cruzeiro. Vai tentando chegar. O empate dessa vez. Mas não pode deixar os Seixas ali à vontade. Acabou escorando ali o Xixi no zagueirão ali. No Luiz Fernando. E a bola portanto para a equipe do time do Cruzeiro. Vai embora o Cruzeiro. Tenta reagir. Tenta chegar quem sabe um golzinho para empatar o jogo. Vai embora o Fernando que já tem dois golzinhos na partida. Vital corta essa bola. Boa. Lateral para a equipe do time do Cruzeiro. Vai trabalhar ali o jogo com o Biza 2. O garoto bonito José Matheus. Lá para o lado esquerdo com ele e com o Jorge. Vai tentando aqui para o lado. Vai trabalhando com o Luiz Fernando. Bateu por baixo. O goleirão mergulhou ali. O goleirão Jorge não achou nada. Mas ele estava ali ligado no gol. Vai o time do Grêmio agora. Essa é a emoção do Campeonato Araguano 2022. Está lá todo mundo. Público ali chegando. Todo mundo nos fazendo. Daqui a pouco tem Atlético e Santos. Santos e Atlético. A segurança ali. O time do Grêmio. O time do Grêmio que nos contra-ataques fez os seus gols. Olha o Grêmio. Tenta apertar para fazer a marcação ali. Portanto o garoto número 6 ali. O Anderson. Conseguiu tomar essa bola. Chega o time do Cruzeiro para trabalhar. Para tocar a bola. Ficou na linha. No amor. Vai o Cruzeiro chegando. Pode tentar quem sabe ali por baixo. Faz uma belíssima defesa. O Jorge do time do Grêmio. Chega ele por baixo para cortar a bola. O Anderson. Embora para o time do Grêmio. As emoções do Campeonato 2022. Chegamos à marca de 12 minutos de partida. E as emoções do Campeonato Araguano. Sério é bem. Você vai com o penal vivo. Chega ele em cima do Seixas. A marcação forte. Mergulhou ali o Seixas. Não dá para mergulhar não. Seixas. Levanta que anda. Está ali para cortar o goleão. Ali o Cícero Kennedy. Trabalha o time do Cruzeiro. Olha o Grêmio secando. Conseguiu trabalhar aqui para frente. Vai embora. Trabalhando o time do Cruzeiro. Ariscando de longe. A bola teve desvio ali. Olha a sobra. Passa. A bola fez um a cubo. Jorge do time do Cruzeiro. Ariscando. Deu um tirambá. Cera fez a cubo ali. Quase pegava ali. O goleão do time do Grêmio. De surpresa. Vai apertando o Cruzeiro. Vai crescendo no jogo. Faz a finta. Tenta ali. Toca para frente ali. Olha o Cruzeiro. Chegando. Errou. Último time da bola. Quarta vital. Cruzeiro retomando a boa. Vai tentando achar os espaços. O Cruzeiro chegando. Pode tentar o gol do empate. Trabalhando ali na área. Pode pintar. Na trabe. Jorge fica catando a rebondinha. Pressão do Cruzeiro. Para tentar quem sabe o empate do jogo. Olha o Cruzeiro chegando para a linha de fundo. Tenta trabalhar. Tem espaço. Bateu. Bateu. E perde ali. Portanto. Falta. Acabou cometendo a falta. O luto da equipe do time do Cruzeiro. O Vitor Rodrigues acabou cometendo a falta ali. Treinadores da equipe do time do Cruzeiro. Professor Carlos Wexholm. Chama a sua equipe. O time do Grêmio. Vai se debater aquele papo. Com o professor Sandro Ramos. Auxiliado pelo PRI. E o preparador físico filho. Presidente é o Gilson Ferraz. O vice-presidente do Perú do Ferraz. Do time do Grêmio Araguano. Daqui a pouco tem atleta com esperança. E Santos. Vilagem para você. Curtiu tudo ao vivo. Temos que no tempo de jogo. Chegamos a marca de 14 minutos de partida. Os dois times vão bater naquele papo. E o jogo está bom. O jogo está bom demais. O time do Grêmio tomou. 1 a 0. Aliás fez 1 a 0. Fez 2. O time do Cruzeiro fez 1. Tomou o terceiro. Agora chegou o terceiro gol. 4 a 3. 4 para o time do Grêmio. 3 para o time do Cruzeiro. Vai tentando. Vai lutando. Vai brigando. Para quem sabe empatar o jogo. Temos a marca de 14 minutos e 55. 15 minutos de partida. Nesse segundo tempo de jogo. As emoções de Cruzeiro. Alagoano e Gui. Grêmio no Alagoano. 4 para o time do Grêmio. 3 para o time do Grêmio. 4 para o time do Grêmio. 3 para o time do Cruzeiro. Um abraço aqui para a mãe do João Paulo. Jogador do Cruzeiro. Bora, Sandro. Bora, Sandro. 2 minutos, já. Aí tem a bola portando para... Vamos para o jogo. Você está chegando agora. Já dá o like. Se inscreve no canal. Esse é o canal Betinho Esporte. Vamos juntos na abertura do Campeonato Araguano 2022. Essa é a primeira rodada. O Campeonato que promete muito. Você está chegando agora. Prepare o coração. Porque daqui a pouco vamos. Estamos em mais um jogo de grande expectativa. É a Série B para você do Campeonato Araguano. Ele estica essa bola para frente. Para tentar, quem sabe, segurar o goleirão da equipe do time do Cruzeiro. Goleirão sincero Kennedy. Aí, portanto, para frente ali o Jorge. Ajeita. Vai o Anderson. Olha aqui um pouco aqui atrás. Vai tentando ganhar os espaços do time do Cruzeiro. Aí, bora. Autor de dois gols aí. Portanto, ganhosa quatro. Luiz Fernando. Trabalha no dois. Recebeu. Quando até riscada. Bateu. Passou. Raspando. Não acredita. E, portanto, o garoto da equipe do time do Cruzeiro. Bota a mão no rosto. Fica pensando por que essa bolinha não entrou. O Campeonato 2 da equipe do time do garoto José Matheus. José Matheus cerca ali o time do Grêmio. E, portanto, o tiro de meta tem perto. Escolherão Cícero Kennedy. Esse é o segundo tempo para a tira, Jorge. Vai embora. Para a escada ali. É isso que ele faz. Um. Tira. Passa do Jorge. Cabeça número cinco da equipe do time do Cruzeiro. Está lá a galera presente, né? Ah, que bancada as garotas. Os garotos. Todo mundo para a gente. Pequeninos lá. Está todo mundo aqui fazendo parte dessa festa. Essa é a emoção. Segundo tempo. A organização de Nubicudo. Vamos aos patrocinadores dessa festa. Bribaldo Marques. Olha o Cruzeiro chegando na partida. O Jorge mergulhou ali. Um tiram. Um braço do garoto Vitor Rodrigues. Bribaldo Marques. E o Nersin. Granitec. Seu mármore. Seu granito. Granitec faça. Mesas. Pias. Tudo e muito mais na Granitec. Chega ali para fazer a marcação. Para frente. Tabelando. Olha o time do Cruzeiro. Pede ali. Falta o professor. Já marca a falta. É isso. Vem, Sandro. É isso. É isso. Está bom no carro. Está me trazendo o professor Sandro. E o professor. Diego nessa grande festa. Nessa noite de grande emoção. E as garotas estão fazendo a festa na arquibancada. Tossando firme. Pelo seu time Cruzeiro. Cruzeiro vai tentando. Quem sabe um golzinho. Para empatar o jogo. Para cobrar o Savaelho. Que já fez dois. O Luiz Fernando. Quer chegar o seu retric. Fernando toma distância. A barriga está sendo formada. Pelo goleirão. O Jorge. Essas emoções do Campeonato Alagoano. Série B. Vamos juntos. Expectativa. Aí o Vitor está dizendo. Cruzeiro perde muito gol. Para a cobrança. Olha o Cruzeiro. Bateu. Para fora. Olha o gol. O Luiz Fernando. Pelo time do Cruzeiro. Aí foi o Camisa 7 ali. Só para a gente corrigir. Foi o Franciel. Ajeita. Olha o time do Cruzeiro tentando. Quem sabe a Vitor. Que belíssima jogada. Tentou tocar para o Seixas. Por aí. Até arriscada ali. Por baixo. Minha. Nossa. Tem que ter muito cuidado ali. Fica muito preocupado. Essa chegada aí. Uma chegada forte. Em cima do Seixas ali. Tem que ter cuidado. Essas entradas aí. Tem que ter muito cuidado. A gente não tem proteções. Ao redor do campo. Seixas acabou até risando ali ao chão. A gente fica preocupado ali. Graças a Deus. Não aconteceu nada com o Seixas. A gente fica preocupado com os atletas. A batida. Que defesa ali do Kennedy. Mergulhou ali o cão. O goleirão. O camisadãozinho. O Cícero Kennedy. Tem bola para o time do Cruzeiro. Para tentar se defender. O Grêmio chegando. Estava batido ali. Chegou o Seixas. Incomoda demais ali. O Cetravante. O pivô do time do Grêmio. Mas ele se movimenta muito bem. Ajuda muito na defesa. O Seixas. Trabalha importante aqui para o time do Cruzeiro. Vai tentando sair jogando. O time do Grêmio vai ganhando o jogo por 4 a 3. Vai conquistando a vitória. Por enquanto. Aos 19 minutos de partida. Tem muito jogo pela frente? Tem. Mas o Cruzeiro vai tentando chegar. E o time do Grêmio tentando se escapar ali. O time do Grêmio vai secando. Seca ali com ele, Bruninho. Tenta dar uma trevelinha para frente do Jorge. O time do Grêmio no contra-ataque é perigoso demais. Vai tentando achar os espaços. Procura alguém. Trabalha ali para o lado esquerdo. Vai embora o time do Cruzeiro. Procurando alguém. Tem no meio. Ajeita. Trabalha. Bateu. Passou. Tirando o time. Ali olha isso que eu ganho o Anderson. Um grande abraço. Vamos juntos. Nessa grande viagem do mundo da Aranudinha. Para frente. Escora no peito. Vai trabalhar para o time do Grêmio. Tenta fazer a perula. Marca o time do Cruzeiro. Marcação ali. Portanto, o garoto do Camisa 7. O garoto do Franciel. Tem pressa ali o Cícero Kennedy. Está jogando, portanto, com o Camisa 2. Da equipe do time. O garoto José Matheus. Para frente. Zé Chica. Tenta receber. Ajeitou. Chega ali o time do Grêmio para cortar essa bola. Vital. Vital fez um golaço no tempo de partida. Aí, portanto, perde ali. Portanto, o tempinho do Cruzeiro. O professor do Cruzeiro, o Carlos Maxson. Pede ali, portanto, um tempinho para bater o papo. E as emoções do Quebrata. Agora, vamos aos patrocinadores dessa festa. E, verso. Bripaldo Marques. Sempre apoiando o esporte. Granitec. O seu granito é na Granitec. E a gente vai juntos nessa viagem do mundo da Aranudinha. Campeonato Alagoano Série B 2022. Vamos juntos. Você vai vendo as emoções aqui direto da Arena Ouro Preto. Esse é o Campo Quadro. Arena Ouro Preto é considerada o Maracanã de Aragoas. Estamos transmitindo essa grande festa aqui direto da Serraria. Aqui do Ouro Preto. Quero mandar um abraço a todos os narradores. A todos aqueles que fazem o Instagram. Um abraço para o Sócrates. Um abraço para o Tito Mozar. Um abraço para o Vitinho. Um abraço para todos aqueles que fazem parte de uma forma ou de outra do mundo do Aranudinho. Um abraço para todas as comissões técnicas. Todos os atos. Um abraço também para todas as crianças. Para os jovens, adolescentes, aos pais, às mães, aos parentes, aos atletas e todo mundo. Vamos juntos. Ficou ali forte para fazer a marcação. O professor Santo está paralisando. Tem um a mais alguém aí, hein? Minha nossa. A camisa 13 do time do Grêmio toma um cartãozinho aí, hein? Sem querer, querendo. Minha nossa. O professor Santo está sinalizando que o tempo está indo embora. Está sinalizando aí. Aí o tio Ereiro. Fora, né? O G3 do Bona Cruzeiro. Vitor Queren do Cruzeiro. Perde muito gol. Perde mesmo. Vai para frente o time do Cruzeiro. Lança essa bola para o lado aqui. Ajeita no abolo. Luiz Fernando. O time do Grêmio retoma na velocidade e vai embora. Olha o time do Grêmio chegando. E o calção está caindo, garoto. Tem que amarrar esse calçãozinho. Vai abaixo ali. Tenta chegar. Aí o Seixas. Olha, chega ali. Tentou o Vital. O time do Cruzeiro tenta sair jogando ali. A bola saiu em lateral para o time do Grêmio. Vai o time do Grêmio para tentar alguma coisa. Ajeita para o perigosíssimo. A gente já tocou para o lado. O Lantrave. Tentou o Bruninho. A bola foi na trave. Ia fazer uma pintura de gol. Bruninho chegou. E a bola foi na trave. A bola não quis entrar de jeito nenhum. Quase o Grêmio chegava o quinto gol. É isso que eu digo. Cruzeiro dá aquelas cochiladas na sua defesa. O time do Grêmio não quer saber disso. Chico Cruzeiro para tentar quem sabe o gol do empate. Trabalha para o lado aqui. Vai embora. Pelo até risca. Bateu por baixo. O quinto. Defesa do Jardim. Está pegado o jogo. Está quente o jogo. Está bom o jogo. Está bom demais. Série B. Para frente. Corta de cabeça o time do Grêmio. Tenta chegar ali o Vital. Sobrou a linha lateral para o time do Cruzeiro. Que vai tentar quem sabe um golzinho para empatar a partida. Para trás do boquê. Para tentar chamar o time do Grêmio. Mas se chamar demais o Grêmio pega a bola e vai embora. O Grêmio já nos contra-ataques já fez os seus golzinhos. Anderson. Trabalha aqui para o lado para trabalhar com o avisador de José Mateus. Para frente. Ajeita. Tabelou. O Cruzeiro. Para baixo. Penalidade máxima. E o Bruninho está dizendo ali que ele se jogou. Se jogou não, Bruninho. Foi uma falta claríssima. Todo mundo viu. Tenha calma, garoto. Tenha calma, garoto. E é penalidade máxima. O Cruzeiro tem toda a chance do mundo de empatar a partida. E as garotas estão lá aguardando. Vai para a cabra de sapotante, garoto. O Franciel. E o time do Cruzeiro pode empatar o jogo aos 24 minutos de partida. Expectativa. Aqui direto da Léa Mepetro no campo. O quarto Bruninho até agora vai reclamando. Vai para a cobrança o time do Cruzeiro. Para tentar quem sabe empatar o jogo. Aí o Nebre tem ela fazendo. Só fazendo. Para a cobrança. Expectativa lá vem ela. Olha a partida e o gol. Gol. É do Cruzeiro. Para deixar tudo igual. Na abertura do campo para estar na gola no 2022. Olha o time do Grêmio. Se der a brecheira ele bate ali. Bate o bró. Travou. Consegue o Cruzeiro e o Cruzeiro vai tentar. Quem sabe vai tentar o vira vira vira. Ou ninguém sabe. Mas vai tentar. Olha a partida. Passou. Só o foguete. Olha isso. Eu já de camisa assim. Vai ver. Vai ver. E está tudo igual. 2 a 2 nessa festa. Olha o Grêmio chegando. Olha só. Bruninho. Quase. O jogo está bom. O jogo está bom demais. Mas a bola não. Para lá aí, cara. É só a abertura do campo para estar na gola no Série B. A gente do time do Cruzeiro vai tentar fazer a firula. O time do Grêmio consegue recuperar essa bola. Pede falta e está sentido. Garoto do time do Grêmio. A abertura do campo para estar quando começa pegando fogo a Série B. Organização Júnior Bicudo. Vamos juntos. Chegou ali travando. Olha a toca de calcanha. Bateu. Que defesa espetacular do Kennedy. Para salvar. Bruno Vital tiram um braço. Sabe o time do Cruzeiro. Ajeito. Grêmio aperta. Vai trabalhar portanto o time do Cruzeiro. Na velocidade busca espaço. Consegue. Vai trabalhando o time do Cruzeiro. Vai embora. Ali o José Matheus trabalha trabalhando. Olha o Cruzeiro chegando. Que defesa do Jorge cresceu à frente ali. Cruzeiro aperta. O Grêmio responde. O jogo está bom. Finalzinho de partida. Belíssimo. Chegamos a 26 minutos de partida. Ajeita. Olha o Cruzeiro tentando crescer na partida. Vai embora. Toca essa bola para o lado ali o Matheus. Ajeita no peito. Vai para o lado esquerdo. Olha o Cruzeiro tentando tabelar essa bola. Ajeita. Trabalha o time do Cruzeiro. Vai tentando crescer. Vai tentar quem sabe virar o jogo. Trabalha. O time do Grêmio cerca. Grêmio vai cercando. Ali o Cruzeiro chegando. Chegou. Chegou numa boa. Não cometendo falta lateral para o time do Cruzeiro. Vai tentar quem sabe um dos últimos lances. De cabeça. Olha a chance da trave. Quase o Cruzeiro chega. A viada. O goleirão. Jorge soltou. Ela foi na trave. Vai tentando o Grêmio. Trabalhando como o Seixas. Chegou ali para o passe. Uma boa. Primeiro do Cruzeiro. Olha a toma. Tenta criar o contra-ataque. Vai o time do Cruzeiro. Tentando chegar o Cruzeiro na Lagoana. Olha a partida. A resbalhou. Mandou seguir. Viagem arbitragem. Para frente. Recebe ali o Bruninho. Vai embora. Trabalhando. Gomes a 10. Trabalha com o Seixas. Bruninho recebe. Errou. Time da bola o Bruninho. Chegou. Chegando. O professor está dando ali. Bola para o time do Cruzeiro. Vai tentando. O jogo está bom. Quem faz o gol agora vai para a festa. Vai para o abraço. Trabalha. Chegou ali na marcação. Uma boa. Tentou levar todo mundo. Caiu. Só a jacama. Olha o chão. Para frente. Olha o Bruninho. Olha o Grêmio chegando. Tentando tocar essa bola. Corta o time do Cruzeiro. Olha a partida por baixo. Olha o perigo. Minha nossa. Quase o time do Grêmio chegava para fazer mais um gol. E desse belíssimo jogo. Nessa partida maravilhosa entre Grêmio e Cruzeiro. Está tudo igual. Final de jogo. Quatro Grêmio e quatro Cruzeiro. Está de parabéns a duas equipes. Era a partida belíssima. E esse finalzinho de jogo o bicho pegou. Final de jogo maravilhoso aqui na Arena Preto. Muito obrigado a você que esteve vindo até agora. Já dá o like. Se inscreve no canal. Um grande abraço. Cruzeiro e Grêmio. Quatro a quatro. Um grande abraço. A gente volta já já. Em mais uma live ao vivo. Valeu galera. Um grande abraço. A gente volta daqui a pouquinho. Um grande abraço a todos os seres humanos. A você que está ligado. Valeu galera. Tchau, tchau Brasil. Tchau, tchau planeta Terra. Tchau. Tchau.